uma duas três sete dez reuniões no mesmo dia você vive este momento ou você conhece alguém que está vivenciando os seus dias assim é realmente centenas de pessoas milhares de pessoas estão vivenciando esse caos essa vida tão corriqueira no seu ambiente de trabalho em diversas áreas diversos setores indústria comércio hospitais escolas não seria diferente e também não estou falando aqui que é certo o que é errado o vídeo de hoje não é para falar a respeito de reuniões produtivas o vídeo que eu quero trazer aqui é para nós refletirmos a respeito do bem-estar esse acúmulo de reuniões esse acúmulo de atividades sem um tempo para nós fazemos a reintegração da nossa da nossa saúde é que precisa ser analisado é a respeito disso então aqui que você tenha duas três cinco dez reuniões no dia né são as suas atividades são as suas responsabilidades muitas empresas elas já colocaram isso até como procedimento mesmo já alinhado com todos os setores e RHs que uma reunião e outra ela não pode ter não pode ser no mesmo caso no mesmo horário elas precisam ter uma diferença de cinco até dez minutos no intervalo para que o colaborador ele possa fazer essa reintegração cognitiva essa reintegração emocional que ele possa beber uma água que ele possa né praticar para ele uma respiração e possa estar entrando né estar na nova reunião como atenção mais focada por isso é muito importante esse tempo então façam pausas no seu dia faça pequenas pausas façam reunião é façam uma respiração respirações no seu dia e é esse o objetivo agora nesse vídeo se você está passando por isso é então vale a pena você fazer essa prática junto comigo tudo bem perfeito independente onde você esteja você pode estar dentro do seu carro não dirigindo da pessoal mas eu falo você pode estacionar o carro chegou no estacionamento né da escola da empresa então você pode fazer dentro do seu carro antes de começar antes de iniciar você pode fazer na mesma sala que você está com a reunião você está ali já preparando para uma próxima reunião você chegou mais cedo na sala então você consegue fazer essa prática você pode fazer essa prática no seu escritório você pode fazer essa prática na recepção no hall você pode fazer essa prática no meio da natureza muitas empresas elas têm uma área verde vai lá para debaixo de uma de uma árvore não precisa nem sentar você pode fazer em pé eu vou estar fazendo sentado aqui com uma prática caso você né tem a condição de estar sentado tudo bem ah você está em home office então faça é isso dentro né da sua casa então fecha a câmera ali para a próxima reunião né que você está aguardando e faça esse momento busque um local mais tranquilo aí da sua casa tudo bem legal a primeira coisa vamos organizar o corpo essa questão da postura é muito importante então sente aí no seu na sua cadeira no seu banco ou sente-se no chão encoste as costas né é na no encosto da cadeira ou na parede para ficar melhor mas fique de uma forma tranquila e agradável caso você não queira ficar sentado queria fazer deitado pode fazer deitado deitado também fique tranquilo deita com as costas para o chão para você né ter um maior controle e relaxar o corpo total perfeito olha a prática ela vai ser rapidinho vai ser de um minuto porque eu quero te mostrar que você consegue fazer essa reintegração ainda da sua saúde tá bom é com uma forma bem simples bem rápida tá joia é se você estiver sentado se você estiver bom lá quem está deitado então coloque né deite com as costas para o chão coloca as palmas da mão no chão ao lado do corpo fique bem tranquilo tá com a cabeça também quem está sentado coloque a palma da mão em cima do seu joelho coloque os pés né então a planta do pé coloca o pé no chão sinta o chão encoste no encosto de preferência dessa cadeira então se organiza mesmo é isso é uma postura você vai ver que faz uma total diferença e vai te trazer muitos benefícios agora para o outro momento que você vai estar vivenciando logo após essa prática nossa tá bom uma coisa também muito importante passa batido assim mesmo quando as pessoas não percebem é que mesmo quando elas estão sentadas a o pescoço fica assim caído né a pessoa fica para frente o ombro aqui tá solto então isso é a gente precisa fazer essa correção então eu sugiro encaixe mesmo né esse seu pescoço encaixa a nuca nessa cervical e nós precisamos estar bem alinhados essa cervical precisa estar sabe bem né encaixada para que nós possamos né a respiração possa ser melhor e também nós possamos ter um resultado melhor senão você fica tenso você vai ficar com não é dando outras tem outras dificuldades aí que você depois vai perceber e talvez não vai conseguir fazer o alinhamento que foi este momento tudo bem legal você pode fazer de olhos abertos ou de olhos fechados essa prática é sua fique tranquilo até mesmo mesmo porque respeitando o ambiente trabalho que você está você então está aqui a primeira coisa só nós começarmos a respirar respire profundamente puxa o ar pelo nariz e solta pela boca profundamente mais uma vez inspirou e respirou mais uma vez profundamente e continue respirando e vai agora sentindo você um cada vez mais relaxado mais relaxada respire e vai sentindo os ombros os ombros estão relaxados e não para de respirar continue e vai sentindo o ar entrando agora no seu corpo continue respirando vai sentindo o ar entrando no seu pulmão vai mandando o ar agora para as suas pernas vai mandando o ar para os seus braços vai mandando o ar agora para as suas pernas vai mandando o ar agora para a sua cabeça inspire e vai imaginando o caminho desse ar no seu corpo vai percebendo os sons o barulho do ambiente que você está não tente barrar nenhum som só perceba perceba se tem sons de carro se tem sons da natureza escute o som que você faz agora na sua respiração e vai percebendo a temperatura do ambiente como que está está agradável está ameno está calor está frio sinta e vai acalmando deixe deixe todas as suas memórias memórias virem deixe seus pensamentos virem tranquilamente do mesmo jeito que eles vão eles vão vir eles vão embora você não tem intenção de nada agora respire respire vá se sentindo bem vá se sentindo preparado preparado agora para voltar vai voltando a sua consciência para o momento que você está para o local agora mexendo as mãos vai mexendo o ombro bem devagar isso vai espreguiçando se você quiser isso mesmo isso quem tiver se você estiver deitado vai levantando bem devagar role vai para uma posição fetal sente cuidado com bastante calma faça isso mais vezes no seu dia faça isso no momento que você desejar não é o horário da manhã ou da tarde é melhor ou não é o momento que você precisar tudo bem? forte abraço tchau tchau